Eu o cuidei quando aquela porta se fechou Eu o cuidei quando a enfermidade assomou E da vez que na dispensa lhe faltou o pão Te mostrei que na escassez eu sou a provisão Eu o cuidei quando não queria nem mais viver Eu o cuidei quando o confronto era em você Eu o cuidei quando buscou e não achou ninguém Te mostrei que ainda não é o fim Te levo mais além